Fala, oi guris, gurias, massa, tudo bem aqui quem fala é o Alvinho e estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2016, de PES 2016, é isso aí, estamos aqui com a série de Master Liga do São Paulo e olha os pontos ali na frente, né, Pato 8.0, é velho, ali ficar marcando também essas questões aí das notas que os jogadores tiveram, né, a média aí, e eu fiz algumas alterações, corri atrás de outros jogadores, né, que vocês me disseram aí, eu já arrumei basicamente o treino aqui, baseado na posição de cada um, Valdívio e Centurial melorei o passo ali, deu uma arrumada também nos números, né, eu joguei mais ou menos dessa forma, ó, Rogério com um, esse jogador que tá, que apareceu agora, né, que tá com um 2 aí, mas ele é um, só pra preencher um buraco, o Aro 3, o Breno 4, aí jogamos, cadê o 5? 5 tá com o Hudson, volante, 6 tá com o Gabriel, o Gabriel Jesus com a 11, o Pato com a 9, o Ganso com a 10, Centurial com a 8, Valdívia com a 7, é isso aí, basicamente esse é o time, o Kardec com o Choco 14 ali, time de juniores aqui, não tem mais ninguém pra gente trazer por enquanto, e o plano de jogo ficou assim, ó, esse aqui foi o plano de jogo que ficou, então, Alexandre Pato no ataque, eu joguei o Gabriel, o Gabigol pra cá, porque ele ia cair outro, pra gente tentar puxar pro meio e bater, deixei o Gabriel lá, Centurion e o Valdívia, a Ganso um pouco mais atrás, junto com o Hudson, e 3 zagueiros aqui, e Rogério Senne, eu vou tirar a formação fluida, vamos jogar assim, só pra ver como é que vai, como é que o nosso time, é, como é que a gente vai conseguir jogar desse jeito aqui, né, sem tomar nenhum gol, vamos ver se a gente vai conseguir manter a zaga bem, e vamos pro jogo, então, sem enrolação, não tem mais nada pra mostrar, então, vamos lá, então, avançar aqui. Encontrei um jogador muito especial, é claro que ele tem talento, mas também tem a função do time de astro, logo, 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 um bom preço, ok, vamos dar uma olhada que o cara achou pra gente aqui, será que realmente foi um jogador tops? Pô, o cara já tá no auge, velho, aí ferrou, hein, ô, Nuno Reis, Pmax, vamos dar umas instruções aqui pro cara achar, ó, melhorar os pontos fracos do time, pontos a focar, pontuação geral dentro do orçamento, em desenvolvimento, em desenvolvimento, área, é, vamos escolher aqui o Brasil, tentar focar no Brasil, né, melhorar os pontos fracos, ok, vamos deixar o cara dar uma pesquisada aí, e vamos avançar aí. Último dia, a gente recebeu propostas, hoje é o finha, as negociações precisam ser finalizadas hoje, o, eita, recebemos, nossa, olha o tanto disso aqui, velho, e, vamos lá, vamos lá, que eu já vou vender todos os jogadores aqui, quem tiver velho, eu vou vender, velho, vamos lá, esses aqui foram os emprestados, né, Hudson, os caras querem levar o Hudson, Hudson tem 27 anos, e não vai dar pra gente, basicamente, adiar aqui, né, tem muitos times em contato, deixa eu ver o negócio aqui, ó, só dá pra gente aceitar os termos, vou interromper, Michel Bastos, os caras querem 9 milhões pelo Michel Bastos, que já tá super velho, e, velho, na boa, velho, não faz sentido ficar com esses jogadores. A gente tentou contratar o Luan do Grêmio aí, teve uma guria que mandou aí pra gente tentar contratar, infelizmente não deu, João Paulo, os caras falaram pra não vender, porque é um jogador que tem tudo pra subir aí, e é um reserva pra gente ir lá na frente, então, o João Paulo também tem 19 anos, não vamos vender o João Paulo. O Daniel, outro jogador aí que o pessoal fala que vai evoluir bastante, que tem só 21 anos aí, ó, se a gente olhar ali no esquema, vai chegar lá pra 75, 80, então, também acho que não faz sentido a gente vender ele também, e ele é um jogador novo, né, cara, só vamos vender o jogador que tá no auge ali, não, o Eric a gente tentou contratar, tirar ele do Goiás, os caras querem 20 milhões, cara, 20 milhões pra tirar o Eric do Goiás, cara. E o Vitor Hugo, que é o jogador aí do Palmeiras, os caras querem 16 milhões pra gente tirar ele ali, que seria um zagueiro pra gente, né, um zagueiro top, mas, infelizmente, é muita grana, e a gente vai fazer o seguinte, vamos vencer, vencer é fogo, hein, vamos vender o Michel Bastos, vamos vender também o Hudson, velho, vamos vender todo mundo aqui, velho, vamos ficar com uma grana, vamos segurar uma grana, o Eric eu não quero, não vou trazer porque ele tá caro, dá pra negociar mais barato pra trazer pra ele, os caras tem 15 milhões no mercado, o Vitor Hugo 13 milhões o valor de mercado, mas os caras tão pedindo o quê? 16, cara, não dá, velho. Então vamos interromper isso aqui, depois a gente faz as contratações com mais calma aí, sem muitos problemas, se precisar a gente sobe alguém da base, essas coisas e tal, mas provavelmente nem vai precisar então. Então vamos aí passar então, não deu pra contratar o Luan, por enquanto, então vamos fazer o próximo jogo aí. Programação de fevereiro, tem as datas aqui, ó, é isso aí. Salários do time, sobraram uns 34 milhões, dá pra trazer o Kaká, Hudson e o Michel Bastos saíram do time. Então vamos ver como é que ficou aqui, que a gente precisa dar uma arrumada antes de começar aqui pra jogar contra o Corinthians pra Copa do Brasil, velho. Vou fazer os dois jogos hoje, hein, Guris, nesse episódio aqui, hein. Vamos lá, então, opa, então o Thiago Mendes, era isso que eu queria mesmo, velho, Thiago Mendes é novão, 23, o Hudson já tava lá em cima já, mais velho. Vamos lá, então aqui, ó, a gente tem os reservas aqui, o Balcom pode jogar ali, o João Paulo também, o Alan Kardec também ali na frente. Temos aqui, só não temos nenhum zagueiro ali, que pode ser substituído, mas a gente pode subir um cara depois, a gente dá um jeito aí, velho, improvisa um cara, mas o importante era concentrar os jogadores de meio de campo e ataque. Até a Gurisada pode pensar, pô, mas é defesa, velho, a defesa a gente segura aqui atrás. O ideal é tentar fazer gol, porque como tá no difícil, né, cara, a gente tem jogadores bons lá na frente, pra gente não sofrer pressão. Pelo menos a gente fazendo gol, a gente tomar gol é menor ainda, né. Ok, coloquei a camisa ali, ó, Binho, tenho poucas palavras pra comentar sobre o próximo jogo, não podemos perder a partida, o Corinthians vem pra vencer, ok. Coloquei a 5 lá pro Thiago Mendes, né, então, plano de jogo é isso aí, ó, o Corinthians vai jogar também ali, com Christian, Elias, Renato Augusto, Rodriguinho, Luciano e Wagner Love, Wendel, Gil, Felipe e Fagner Cássio. Vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos jogar no Morumbi. Vamos lá, Morumbi, nossa, meu pé d'água, velho. Se lembra quando choveu aqui, aquela chuva marota lá, que Morumbi ficou tudo alagado lá, velho. Nossa Senhora, velho. Olha aí o Cássio, Christian, entrando no time do São Paulo. Rogério Senne. Puxando o time aí, Ganso ali atrás, Gabriel Jesus, ó. Valdívia ali botando a mala, Thiago Mendes e Pato, vamos que vamos. Não podemos tomar gol, temos que tentar pelo menos vencer essa partida aqui de 1x0, 1x0 que seja. Olha o Valdívia, primeiro lance do cara. Caraca, os caras já vêm pegando já, velho. Vamos que vamos. Olha o lançamento. Rogério Senne. Eu achei que o cara tava impedido, velho. Sinceramente, eu achei que o cara tava impedido. O cara chutou, o Rogério fez uma defesa incrível, velho. Incrível a defesa do Rogério, velho. Vamos ver se você pega essa bola. Vamos lá, será que você vai pegar ou vai deixar passar? Uma trave, velho. Opa. Vamos lá, Ganso. Mandou. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Olha o cara sozinho na frente. Vamos, Gabriel. E o cara acaba que vai chegando. Chutou com... É o Cristian, velho. Qualquer jeito, o cara chutou pra fora, velho. Mandamos no Ganso. Vamos, Ganso. Ô, Juizão. Ô, Juizão. Ai, não. Quebrou o Ganso, velho. Pô, não vai dar nem cartão, velho. Ih, o Ganso bichou, velho. Ganso bichou já era. Olha isso aí, velho. Cê tá louco, mano. Nem cartão o cara recebeu, velho. Quem vai bater aqui? O Pato vai bater? Vamos tentar fazer um voo aqui, velho. Será que o Pato bateu? Hum, bateu na barreira, velho. Olha o Pato. Ah, tentei trazer pra dentro. Ó, o cara vacilando. Vamos, 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 vamos. Isso. Sobrou. Vamos, gente. Falta, Juiz. Falta. Olha os caras apelando. Cristian, velho. Olha isso, velho. Cê tá louco. Derrubaram. Vamos colocar o mito pra bater? Vamos colocar o mito, velho. Se a gente fizer gol com o Rogério Senni, 86. Rogério Senni. Olha o Cássio ali. Eu acho que o Cássio ia ficar lá no canto, velho. Vamos mirar no cantão. Partiu o Rogério. Batida na barreira, velho. É muito próximo a barreira. Olha o passe. Vamos cruzar. Vamos quem vai chegar. Chegou ninguém. Ah, não. Fura não, filho. Olha o Valdívia. Tocou. Nossa Senhora, o Centurion. O mito pra todo mundo bater o Centurion. Gol. É do São Paulo. Olha o passe do Valdívia. Olha o Centurion. Olha o que ele fez. Tirou. Nossa Senhora. Tirou dois. Tirou mais um. Passou pro outro. Bateu no canto do Cássio. Sem chance de defesa. 1x0 no Norumbi. Tá difícil demais, velho, jogar aqui, velho. Essa última dificuldade é muito difícil, velho. Você não rela quase na bola, velho. Lançamento muito comprido, velho. Vamos tranquilizar, velho. Manter a posse de bola. Tentar manter o resultado. É isso aí. 1x0 no primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo. Gol de Centurion. Tentar manter a vantagem aqui. Pelo menos a gente pode empatar lá no próximo jogo, né? Se a gente não tomar nenhum gol aqui, logicamente, né? Olha os caras chegando. Vamos, Rogério. Cene. Olha esse... O cara deu uma paulada, velho. Olha o Pato. Centurion por cima. Pato. Olha o passe mais uma vez. Vamos, Pato. Vamos chegar na bola. Aperta. Aperta aquele gelinho. Gabriel. Isso, já puxou o cruzamento. Vamos chegar. Ninguém chegou, velho. Vamos, Valdívia. Não perde a bola aí, não, velho. Nossa senhora, velho. Saiu o Valdívia que tava morto. Entrou o Daniel aí. Olha o Pato. Cruzamento. Caramba, velho. Vamos bater aqueles campeões marotos. Partiu o Alexandre Pato. Quem vai chegar de cabeça? Quem foi que chegou de cabeça ali? Puta, foi o Gabigol, cara. Caraca, velho. Quase. Quase, quase não, né? Não passou tão perto. Vai sair o Ganso aí. Vai entrar o Wesley. Tomara que ele toque a bola, né, velho? Ai, ai, ai. Wesley foi minha demais. Sério, louco, velho. Olha os caras chegando com o jato. Deixa o cara passar, não. Tira a bola da E na trave. Que lance, velho. Vamos, Daniel Mito. Nossa, demorou demais, velho. Os caras chegando. Tira a bola da E. Falta. Não tô acreditando, velho. Vamos pôr um jogador lá. O que? Os caras passaram com o pé pra cima da bola. Gol, golaço. Gol. Do Corinthians. Cê tá louco, velho. Olha onde o cara bateu a bola. Não é impossível pegar ali, velho. Nossa senhora, velho. Infelizmente, os caras chegaram no empate. Olha o passe. Vamos chegar, Pato. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, a gente tocou. Nossa, olha essa patada que o Centurion tomou, velho. Os caras tão quebrando o Centurion, velho. Olha os caras sozinhos. O Wagner Love fica no com o Rogério Senna e Breno, velho. É fim de jogo no Urumbi. Um a um. Caraca, que jogo difícil, velho. Que dificuldade, velho. Um a um. Eu não quero nem vir sete por Centurion. E vamos pro próximo jogo, então. Um a um. Joinville, quatro a zero. Só que, né? No rumo a estrelato, esse cara é um bicho, né, velho? Atlético Mineiro, um a zero. Santos, um a zero ali também. Vamos que vamos pro próximo jogo. É uma fato disso, mas um bom jogador sofre muitas faltas. Ganso é marcado com frequência, mas agora ele estará treinando para cavar mais faltas nessas situações. Ah, tá certo. Achei que ele tinha recebido uma lesão aí e o negócio tinha ficado feio pro lado dele, né? Depois da promoção, o time fez sua estreia. A função do time, jovem promessa nível 1. O jogador ganhará um bônus em ponto de experiência quando disputar uma partida. É isso aí. Sofreu uma lesão durante uma partida. Ele deve voltar em abril. Puta que pariu. Os caras pegaram o Centurion. Ah, agora a gente se lascou, velho. Eu não acredito que a gente vai ficar sem o Centurion, velho. É muito azar, velho. Em abril o cara vai voltar, velho. Em abril, velho. Abril, cara. A gente tá em fevereiro, velho. Vai passar dois... Nossa, não quero... Nossa senhora. Ah, não... Puta, velho. Não tô acreditando, mano. Como é que tá aqui? Quem vai jogar? Quem tá jogando ali é o Daniel, né? Vamos lá. O Daniel vai ter que substituir o Centurion, hein? Vamos que vamos. Primeira partida da Liberta. Coneima estádio. Vamos que vamos. É isso aí. Olha aí. O que sobrou na nossa torcida, né? O pouquinho que tem, né? Já estamos ali. O time dos caras já está aí entrando em campo. Tudo que a gente precisa fazer é simplesmente não perder, né, cara? Não tomar gol. Vou tentar jogar o máximo possível aí pra gente conseguir sair daqui com a vitória. E vamos que vamos, né, velho? Sem enrolações. Olha, o estádio... Não, os caras estão com o estádio vazio, velho. Tá vendo? Os caras não têm muito... Deveria ser assim na Master League também com o Milan. É porque o Milan é um time grande, né? Talvez se pegar o time menorzinho, talvez fique diferente, né? Mas, enfim, vamos lá, Daniel, pela ponta, trouxe pra trás, Gabriel Jesus, no meio ali, filho. Toca pra trás. Não, o cara sozinho no meio, mano. Você tá louco, velho. Olha o Ganso com a bola. Ganso, Pato. Ah, velho, vacilei. Ó, os caras chegando pela ponta. Vamos vacilar, não. Tirou, daria isso. Boa. Vamos. Ó o Rechão de Pato. Tiago Mendes. Nossa. Jesus, cara. Não vou nem... Vou nem deixar mostrar o replay, velho. Vai que assusta, né? Gabriel Jesus, já tirou um. Vamos, cruza essa bola. Quem chegou ninguém, velho. Rogério Senna, em defesa incrível. Que isso, velho. Vocês viram essa defesa do Rogério, velho? Gabriel Jesus, partindo com a bola. Vem pela ponta. Vamos cruzar ali no meio. Quem vai chegar? O golaço. Não acredito. Não acredito. Olha que... Puta Valdívia bateu de válido de esquerda. Caraca, velho. Mano, os jogadores estão muito mortos, velho. Muito mortos, velho. 0x0, Deportivo Tátira, né? Vamos aí pro segundo tempo. Vamos ter que fazer um gol aqui, velho. Olha, os caras vacilando. O goleirão vai sair. Goleirão deu uma sarrafada, velho. Tá nem aí, velho. Toca no pato. Gabriel Jesus. Ajeitou. Bateu. O golaço. O golaço. Mais que golaço, velho. Olha esse lance, velho. Olha isso, cara. Tocamos ali. Olha o toque do pato. Bilheta, Gabriel Jesus dominou, o cara passou, tirou no cantinho do goleiro, 1 a 0 para o São Paulo, vamos que vamos, tem jogo, tem jogo ainda, não só por cima, o Rogério saiu como um louco, fica no gol filho, olha o chute, agora vai sobrando, vamos Valdívia, vamos Pato, vamos Pato, puxou mais um, puxou mais dois, caraca velho, 30 jogadores em cima do Pato velho, olha o Ganso com a bola, tocou, deixou de Pato, puxou, bateu, pulou, não acredito velho, não acredito, o Ganso deu um passo ali pro Pato, ele deu um corte, trouxe pra ponta, puxou, chutou no cantinho, a bola foi passando, 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 não deu velho, Malcom entrou, olha o passe, vamos, olha o Pato, puxou, vai bater pro goleiro, ai, 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 1 a 0 aqui, em cima do Deportivo Tátira, pelo menos conseguimos passar né velho, quem ganhou nota 7 ai, Gabriel Jesus que fez o gol, ai estão os bilhões de resultados ai né, primeira fase, recebemos ai, um dinheirinho né, na verdade perdemos um dinheirinho né, a gente jogou fora de casa, Alexandre Pato parece estar ficando mais popular, e cada vez mais torcedores estão vindo ao estádio para vê-lo jogar, Astro nível 1, as vendas de produtos licenciados em jogos em casa aumentarão quando ele estiver entre os titulares, depois da promoção de Tino, ok, é, pode deixar então que o Pato vai sempre estar jogando né velho, o Centurião só volta em abril, infelizmente, espírito de equipe está aumentando, então é isso aí guris, se vocês curtiram não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito, de comentar lá embaixo, de compartilhar, de dar aquele like, então aguardem ai o próximo episódio, a gente vai jogar contra o Corinthians, é outro jogo né velho, empatamos um a um em casa, e depois tem um jogo contra o Deportivo Tátira, que é a Copa Libertadores segunda fase ai velho, se a gente passar pelo Corinthians, a gente continua, se não velho, é só Libertadores que nos resta, então eu vou ficar nessa aqui, abração, fui! Life is good!